Hoje vim falar de um super alimento, é o vinagre de maçã, isso mesmo. O vinagre de maçã é um alimento fermentado rico em polifenóis, que possui propriedade antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana, e por isso pode ser usado topicamente para auxiliar no tratamento da acne e quando consumido, protege contra doenças cardiovasculares, envelhecimento precoce, contribui para o emagrecimento, protege o fígado de acumular gordura, previne o diabetes do tipo 2, cãibras, pressão alta por ser rico em potássio, tem ação diurética, melhora as articulações em casos de artrose, na digestão e em dores de garganta, fazendo gargarejos com vinagre diluído em água. Mas lembre-se, não é qualquer vinagre de maçã que tem essas propriedades, mas sim o vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã, por ser rico em vários ácidos, como gálico, lático, málico e cítrico, podem ajudar a diminuir o acúmulo de gordura no fígado, prevenindo o desenvolvimento da esteatose hepática. Pode ser consumido diariamente em saladas ou diluir uma colher de sopa do vinagre de maçã orgânico em 100 ou 200 ml de água filtrada e tomar 15 minutos antes do almoço e jantar.